Alô, liderança! Essa resposta é pra vocês. Paula, como líder, como saber quando devemos intervir nos conflitos, brigas, fofocas, intrigas entre funcionários? Trabalho liderando quase 30 pessoas. Sempre acontece alguma briguinha, coisas bobas entre eles. E isso chega a mim e eu não sei quando intervir ou quando deixar que eles resolvam. Tenho três dicas. Primeiro, crie e fortaleça a cultura da sua área, aquilo que você espera do seu funcionário. Enquanto postura, comportamento e você vai repetir, repetir, repetir até internalizar. Nos feedbacks, nas reuniões de time. Segundo ponto, você vai dar ferramentas e desenvolvimento pra esse time. Gente, muitas pessoas não sabem trabalhar, tá? Exemplo, João brigou com a Maria. Ao invés de João resolver com a Maria, João fala mal da Maria pra Juliana ou pra gestora. E é aí que a gestão não pode atuar como tio da creche. Muito menos como amigo confidente escutando fofoca no colégio. É momento de ajudar esse funcionário a comunicar os seus desconfortos e a tentar resolver com o próprio colega essas pequenas rusgas do dia a dia. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu entendo que esses problemas cotidianos só são escalados quando a gente já tentou resolver. Quando eu aciono o meu gestor sem ter tentado conversar, eu tô tirando o meu poder pessoal também. E se eu quero crescer na empresa, ser uma gestora futuramente, como que eu vou conseguir isso se eu não consigo nem resolver o conflito que eu tive aqui com a minha colega? Teu papel, gestora, é desenvolver esse teu time, fortalecer ele. Seja pela fala, pelo feedback, com treinamento, com leitura, o que for. Na minha opinião, você vai atuar pra resolver quando isso é escalado pra você, ou seja, os funcionários tentaram, mas não conseguiram se resolver, quando é algo que foge da normalidade ou algo que você presenciou, uma fala ou comportamento que você pode corrigir na hora.